Música Bem-vindos à Psicológica TV. Esse é o trailer do programa Dois Pontos. Alienação parental e acusações de abuso sexual são os dois pontos do episódio de hoje. E para falar sobre eles, a psicóloga Andréia Calçada. Na alienação parental, a imagem desse outro genitor vai sendo desqualificada. Um que é o super idealizado, porque ele vai dizer que só ele sabe cuidar, e só ele é o melhor, e o outro que não presta. O cachorro do meu pai me mordeu, ah, porque meu pai me deixa cair, meu pai não sabe cuidar bem de mim. Só que o cortinho no joelho vira algo, às vezes de maus tratos. Na verdade, a criança não consegue ainda ter aquela leitura adequada até para entender os fatos. Então ela vai, sim, internamente constituir a sensação de que, por exemplo, o homem não presta. O genitor que é alienado, ele acaba sofrendo demais. O relato deles, na maioria das vezes, é que eles estão sem um pedaço. Na verdade, a questão abuso sexual gera uma certa histeria. Histeria mesmo. Se deixar, a gente compra a briga, a gente quer proteger aquela criança sem antes avaliar. A nossa postura tem que ser de investigação e de avaliação, não direcionar as perguntas. A gente vai ter que ouvir essa criança da forma mais aberta possível. Se a criança está sendo manipulada a responder aquilo, ela vai seguir exatamente aquilo que você está falando. Uma criança que foi vítima de uma falsa acusação de abuso sexual, ela acaba acreditando, e acreditando que realmente foi abusada. Então, ela acaba desenvolvendo sintomas muito parecidos. Qual a importância da nova lei de alienação parental, lei número 12.318? Qual é o papel do psicólogo no contexto da alienação parental? Como prevenir a alienação parental? Andrea Calçada é gestalt-terapeuta com especialização em neuropsicologia pela UFRJ e pós-graduação em psicopedagogia clínica pela UERJ. Tem especialização também em ludoterapia, hipnose ericksoniana e tratamento do estresse pós-traumático. É autora do livro Falsas Acusações de Abuso Sexual e Implantação de Falsas Memórias, além de coautora de outros tantos. Para assistir esse episódio na íntegra, bem como todos os outros, cadastre-se e torne-se membro da Psicológica TV. Continue assistindo. Dois pontos. Quem aliena, ele não consegue separar o que é da conjugalidade do que é da parentalidade. Então as coisas ficam misturadas. Então as coisas ficam misturadas.